A paz de Cristo, queridos. Hoje eu quero falar sobre o mistério das potestades religiosas, principalmente os tipos de demônios que atuam na igreja evangélica. Olha só, eu sei que o tema é um tema um pouquinho assustador, de repente você que é um novo convertido, ou quem sabe até um cristão mais tradicionalista vai pensar que pastor é esse que está dizendo que tem demônio na igreja evangélica. Pessoal, a coisa mais comum que tem é demônio dentro da igreja. Em primeiro lugar, porque as pessoas entram na igreja para buscar libertação. Se elas entram na igreja para buscar libertação, é porque elas não são libertas. Por isso que muitas vezes, durante um culto, vai manifestar um espírito maligno. Agora, o problema da igreja não é o demônio que manifesta. O problema da igreja é o demônio que está lá escondido e o tempo inteiro ele tem vivido dentro da igreja e ninguém percebe, ou quando percebe, acha que é um problema comportamental. Então, uma grande pergunta que muitos cristãos têm é por que tem igreja que tem tanto problema? Tem problema de fofoca, tem problema de divisão, tem problema de racha, tem problema de frieza espiritual. Então, eu vou explicar resumidamente algo que eu falo com um pouquinho mais de propriedade dentro dos nossos cursos online de batalha espiritual. Mas, para cada igreja local, existe uma potestade do inferno responsável. Da mesma maneira que, para cada vida, existe um demônio. A Bíblia diz lá, na epístola de Pedro, Então, todos nós, querendo ou não, somos perseguidos pelo demônio. Mas o que nos protege é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus e o anjo que acampa ao redor daquele que teme é o Senhor. Então, o anjo está ao nosso redor e o demônio ao nosso de redor. De qualquer maneira, sempre haverá um demônio de olho em cada um de nós. Da mesma maneira, para cada congregação, para cada igreja local, o diabo enviou um demônio, uma potestade do inferno. Essa potestade trabalha para um principado. Para cada denominação, existe um principado. Existe um principado que foi levantado para destruir a igreja batista, outro para destruir a Deus em amor, outro para destruir a igreja celular, na visão celular, outro para destruir a igreja comunidade evangélica, a Assembleia de Deus. Todas as igrejas são alvos do inferno. Então, Satanás liberou um príncipe para poder trabalhar nas denominações. E nós temos que ter essa visão e compreender que nossas denominações têm muitas coisas boas, mas também têm coisas ruins que são oriundas das profundezas do inferno. Então, os principados vão trabalhar na denominação e as potestades que trabalham para os principados, elas vão trabalhar nas igrejas locais. Eu costumo falar de uma maneira um pouquinho metafórica que na porta de toda a igreja existe uma potestade. Eu não posso dizer que é na porta, mas uma coisa é certa. Para cada congregação, existe uma potestade do inferno influenciando a cultura, influenciando o comportamento, influenciando a religiosidade, influenciando a liderança, influenciando as massas, influenciando o tempo inteiro, tudo para que essa igreja fuja do princípio divino, que é a visão do reino de Deus. Então, por que será que tem igreja que tem muita fofoca e outras não? Por que será que tem igreja que tem racha e outras não? Por que será que tem igreja que tem divisão e outras não? Tem igreja que tem muito problema de pornografia, outras tem problema de rebelião, outras tem problema de frieza espiritual, outras tem problema disso ou daquilo, usos e costumes exagerados, heresias. Cada igreja está sendo vítima de um ataque estratégico, inteligentíssimo, dessas potestades do inferno. Então, o que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, temos que ver, perceber. A equipe de intercessão da igreja, a equipe de guerra espiritual da igreja, os líderes, os pastores, precisam perceber, opa, minha igreja está tendo problemas, isso não é de Deus, isso é do inferno. Se é do inferno, vem de um ataque de principados e potestades. Faça um mapeamento, que tipo de ataque a sua denominação tem recebido? Que tipo de ataque a sua igreja local tem recebido? Coloca em oração, manda fogo no inferno, oração forte, guerra espiritual, ato profético, arrependimento, esse demônio vai recuar, para que a glória de Deus se manifeste na sua igreja. Então, esse é o mistério de hoje, o mistério dos principados e potestades que trabalham nas igrejas evangélicas. E todos os dias eu estarei enviando um mistério novo durante dezenas e centenas de vídeos. Se você gostou, clica aqui embaixo, inscreva-se para receber notificação diariamente. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro, do Ministério Atos 2. Deus te abençoe. Tchau, tchau.